Olá, turminha linda! Tudo bom com vocês? Que bom! Que bom podermos estar aqui novamente. A Tia Alessandra está aqui com muita saudade de cada um de vocês. Que bom nós estarmos aqui para aprendermos através dessa nossa videoaula. E isso, darmos continuidade aos nossos assuntos, para que vocês possam estar aptos a fazerem aí as suas atividades, a ter mais conhecimento, adquirirem mais conhecimento. Meus amores queridos, agora nós sabemos que nós temos que nos dedicar cada vez mais. Cada vez mais nós temos que estar atentos ao que nós vamos estudar, obedecer aos nossos pais, que fazem com todo sacrifício, com todo carinho, para que vocês possam estar sempre atentos no estudo, pessoal, que é muito importante para as nossas vidas. Hoje nós vamos estar estudando a nossa disciplina de matemática. É aquela disciplina que a gente tem que estar bem atento. Não é aquela disciplina... Ah, Tia Alessandra, é porque é difícil. Não, gente, a matemática não é difícil, como a Tia Alessandra já citou para vocês. Agora, ela precisa que você esteja atento, tá certo? Então, por isso que a Tia Alessandra sempre pede para que você esteja atento a todas as orientações. Na hora também de praticar sua atividade, ó, atenção. Nada de tirar ali sua atenção. Ah, Tia Alessandra, eu vou fazer a minha atividade assistindo uma TV. Eita, gente, não vai dar certo isso aí não, viu? Tem que estar atento. Então, vamos observar o nosso assunto de hoje. O nosso assunto de hoje será ordem e classe. Esse assunto está lá no seu livro, na página 30. Então, vamos observar. Como vimos, os números, eles são formados por algarismos. Nas aulas anteriores, nós já estudamos em relação ao nosso sistema de numeração decimal. E sabemos que os números, eles são formados por algarismos. Existem números formados por um, dois, três, quatro, cinco, seis ou mais algarismos. Como a Tia Alessandra também já citou nas videoaulas passadas. Os números, eles são infinitos, eles não têm fim. Sabemos que os números, do número zero até o número nove, como já citamos também nas nossas aulas, com esses números, nós podemos formar, com esses algarismos, nós podemos formar qualquer número. Um número aí que você pensa que não possa nem existir, mas nós podemos criar, e como nós falamos, porque os números são infinitos. Cada algarismo de um número, ele ocupa uma ordem. Contamos as ordens de um número da direita para a esquerda. Então, observe aí no nosso trenzinho, na nossa imagem, na nossa figura. Nós temos aí a classe das unidades. Então, se cada algarismo deste, ele ocupa uma ordem, e nós podemos contar as ordens de um número da direita para a esquerda. Então, nós começamos com as ordens das unidades, dezenas, centenas. Observe aí a imagem do trenzinho carregando aí o vagão das classes das unidades. Aí nós temos as unidades, dezenas e centenas. O U, representando as unidades, o D, as dezenas, e o C, as centenas. Observe agora a classe das unidades simples. Então, observem que nós temos a primeira ordem, que é composta, composto pela unidade simples. Aí nós temos o número 2, 1, 3 e 6. Observem agora que nós temos a segunda ordem, representada pela ordem das dezenas, de unidades simples. E também temos a terceira ordem, representando a ordem das centenas, de unidades simples. Observe o número 12. O número 12, ele é composto de duas unidades simples. Aqui representando pelo número 2, na primeira ordem das unidades simples. E também formado por uma dezenas, lá na segunda ordem. Já o número 21, olha como é importante que você escreva corretamente, dá certo os números nas ordens corretas. Porque eu tenho o número 12 formado por algarismos 1 e 2. Só que o número 2, ele está aqui nas unidades simples, e o número 1, nas dezenas de unidades simples. Agora, o número 21 também é formado pelos mesmos algarismos lá do número anterior. Porém, o número 21, o número 1, o algarismo 1, ele está na unidade simples, e o algarismo 2 está na segunda ordem das dezenas de unidades simples. Também eu posso verificar o número 263. Observe que quando eu vou escrever o número no quadro valor das classes, das unidades simples, eu sempre devo iniciar colocando primeiro as unidades, depois as dezenas, e logo após as centenas. Observando aqui o número 263. 3 unidades, 6 dezenas, 2 centenas. Agora vamos para o número 326. Ele possui 6 unidades, 2 dezenas, e 3 centenas. Observem aqui, pessoal, essa nossa tabela aqui, que diz o seguinte, no sistema de numeração decimal, a posição de cada algarismo, contada da direita para a esquerda, indica uma ordem. Cada grupo de três ordens recebe o nome de classe. O quadro ao lado é chamado de quadro de ordens e classes. Vamos observar aqui este quadro. Observe que nós temos a classe das unidades simples, a classe dos milhares e a classe dos milhões. No momento, nós iremos estudar apenas a classe das unidades simples. Só esse quadradinho aqui que a gente vai estudar durante nossa aula de hoje. A classe das unidades simples formada da primeira ordem, que é a ordem das unidades, segunda ordem, que é a ordem das dezenas, e a terceira ordem, que é a ordem das centenas. Observem que, a partir da terceira ordem, esse grupo, ele é chamado de classe. E as três primeiras ordens, essa primeira, segunda e terceira ordem, ela é chamada de classe das unidades simples. Então, novamente aqui no nosso quadro de ordens e classe, nós temos a primeira ordem, chamada da de unidade, segunda ordem, que é a ordem das dezenas, terceira ordem, que é a ordem das centenas. As três primeiras ordens, elas formam a primeira classe formada da classe das unidades simples. Tia Alessandra e as demais classes, a classe dos milhares e a classe dos milhões, nós estudaremos nas próximas aulas. Agora, amores, nós vamos para a nossa atividade no livro. Exatamente. Agora, nós iremos praticar o que nós aprendemos. Nós vamos descobrir mais orientações através das nossas explicações relacionadas à nossa atividade de hoje. Então, atividade no livro, na página 31 até a 35. Vamos lá? Diz assim, na primeira questão, relacione as colunas corretamente, de acordo com a forma decomposta dos números em destaque. Então, observe aí que, onde tem esses números destacados, de verde, você tem este número e você vai associar as letrinhas correspondentes do A até o G, a maneira de como ele é decomposto. Então, observe atentamente ao número, observe a coluna ao lado, se aquele número é decomposto de qual forma. A forma que ele estiver sendo decomposto, aí você irá escrever a alternativa correta, que é A, B, C, D, E, F ou G. Lá na segunda questão, você irá observar os números e escrever suas ordens. Então, estejam atentos aos números dos itens A, B, C e D. Você simplesmente irá observar essa setinha e vai escrever qual a ordem em que se encontra esse número. Se é na primeira, segunda ou terceira ordem. Aí, ao lado da setinha, você vai identificar se esse número faz parte da primeira, segunda ou terceira ordem. Vamos lá para a página 32. Na página 32, bem atento, viu? Porque você irá utilizar os seus lápis para fazer uma pintura correta. Mas você deverá estar atento às dicas que tem lá na sua terceira questão. Ela diz o seguinte, pinte o espaço correspondente ao número indicado nas setas. Então, cada um de quatro em quatro números aí, cada um, ele tem uma dica. E você deve estar atento a essa dica. Olha só aí o que é que diz aí na primeira. É maior que 300, tem um 5 na ordem das unidades, tem um 8 na ordem das dezenas. Aí, ele aponta a setinha e te dá quatro números. Aí, você deverá analisar qual desses números é maior que 300, tem um 5 na ordem das unidades, e tem um 8 na ordem das dezenas. Achou o número? Achei, tia Alessandra! Então, você vai lá pintar bem bonito este número. E assim também, você deverá seguir as dicas que tem nos próximos números. Cada um, nós temos aí quatro dicas. Então, você deve ler, deve estar atento, e vai fazer a sua pintura correta. Vamos lá para a página 33. Na página 33, diz o seguinte. Em uma escola, foi feita uma pesquisa para saber qual era o sabor predileto de sorvete de cada criança. Veja o resultado da pesquisa. Agora, você deve estar atento a esse gráfico, a essa tabelinha aí ao lado, tá certo? Então, neste gráfico, você pode observar a quantidade de crianças e os sabores de cada um daqueles sorvetes. Observou o gráfico atentamente? Aí sim, você pode ir lá responder os itens. Quantas crianças preferem o sorvete de morango? Qual o sorvete preferido da maioria das crianças? Qual o sabor que recebeu menos votos? E qual foi o sorvete que recebeu 350 votos? Todas essas questões você irá descobrir observando atentamente ao gráfico. já na S, ele diz o seguinte, você irá completar a tabela com os resultados encontrados na pesquisa. Então, você tem o nome dos sorvetes e você irá escrever ao lado o número correspondente à quantidade que cada um deles recebeu de votos de cada criança. Vamos para a página 34. Na página 34 diz o seguinte, qual é o valor de cada algarismo de acordo com a ordem em que ocupa? Ou seja, você vai dizer quem são as unidades, as dezenas e as centenas de acordo aí com cada um desses números você deve estar atento para escrever quem são as unidades, as dezenas e as centenas. Então, você deve observar atentamente a esses números. Lá na sexta questão, você vai escrever por que extenso os números abaixo. Tia Alessandra, quer dizer escrever por extenso? Quer dizer escrever o nome do número. Você vai observar atentamente este número e irá escrever corretamente o nome destes números. Agora, vamos para a página 35. Observe aqui na página 35, na sétima questão, que diz o seguinte, observe o número. Observe que este número está no quadro valor de lugar. Aí, nós temos o número que está na unidade, dezena, centena, e você deve estar atento. Depois que você observar atentamente, você vai completar os espaços, as lacunas que estão ali com o tracinho, com a resposta correta, de acordo com esse quadro valor de lugar, de acordo com o número que está aí no quadro valor de lugar. Então, esteja atento a esse número para que você possa escrever corretamente a resposta na sétima questão. Vamos agora para a oitava questão. Na oitava questão, diz o seguinte, Antônio, Lucas e João estão brincando. Enquanto um diz o número decomposto, os outros escrevem o número usando o algarismo. Participe da brincadeira escrevendo os números. Então, ele já te dá um número, porém, usando a decomposição e você irá escrever o número correspondente a essa decomposição que o amiguinho estava lá falando para os seus demais colegas. Então, entre na brincadeira também que você possa escrever o número. Tia Alessandra, eu tenho que escrever o nome deste número? Não, você deverá escrever o número correspondente a cada um dessas decomposições. Então, você deverá fazer atentamente, mas eu tenho certeza que você vai tirar de letra na resolução de todas as suas atividades. Amores, queridos, queridas, foi um prazer muito grande estar com vocês para orientar vocês nesse conteúdo sobre ordens de classe e também na resolução das suas atividades. Um beijo grande da Tia Alessandra e até logo mais. Tchau, meus amores!